Cresce o número de pais que procuram as emergências pediátricas com crianças apresentando sintomas de doenças respiratórias. Por isso, vale o alerta para saber quando é necessário levar os pequenos aos hospitais. Ellen percebeu que a filha Ayla, de apenas um ano, estava diferente. Teve febre, está tossindo muito, corizando, delirando por causa da febre, está chata. Aí a gente já sabe logo, né? Segundo o médico infectologista, sinais que devem ser observados para que uma virose simples não evolua para a síndrome respiratória aguda. Enquanto a criança está com febre, é normal que ela fique menos ativa. A gente tem que observar o período fora da febre, tipo, meu filho não está fazendo febre, e aí, como é que ele está? Ele está ativo, ele está brincando ou ele está querendo ficar muito recolhidinho? Porque aí a gente já entra na questão de quando a gente deve levar essa criança para a emergência. Aí os principais alertas que a gente fala são febre persistente por mais de 72 horas, certo? A dificuldade em a criança aceitar alimentação ou aceitar água, que aí chama a nossa atenção também, ou a criança muito sonolenta, porque já acende um alerta na gente sobre esse quadro pode estar evoluindo um pouco mais grave. Aí, nesses casos, especialmente, é recomendado que a criança seja levada à emergência para ser avaliada por um profissional. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, atualmente, 56 crianças aguardam por uma vaga numa UTI por conta de complicações respiratórias. O número aumenta ainda mais por conta da baixa adesão a vacinas como a influenza, já que quase metade da população ainda não se vacinou. Micaele tem três filhos e os três estão apresentando sintomas de uma possível infecção viral. Estão com muito catarro, cansados, gripadinhos, tendo febre, não dormem direito. A respiração, não conseguem respirar bem, aí não dormem bem. Eles pegam ela a primeira de um ano, aí passou para ele e para a outra. Meu Deus, mulher. A falta de cuidados com a higiene e o contato direto é, segundo o médico, um dos fatores que podem aumentar ainda mais o risco de contaminação nas crianças. O que torna, na verdade, essas viroses mais comuns nas crianças é porque as crianças vão para a escola, brincam com outros coleguinhas, não tem esse hábito de, ah, vou botar a mão na frente do nariz quando eu for espirrar. Então, a chance de você se contaminar enquanto criança é muito maior pelo tipo de interação mesmo. Então, a chance de você se mostrar para a escola mesmo.